Boa tarde pra você, Bahia Meio Dia, começando com o que é notícia na região. O nosso horário tá diferente, né? Desde ontem, por causa da transmissão dos Jogos da Copa. Mas seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode entrar, a casa é sua. Fique à vontade. São 12 horas e um minuto e já tá valendo sua participação. Hashtag aqui no cantinho da tela, ó. BMD TV Sudoeste, 7798842845. Ontem não tivemos mensagem, que o jornal foi rapidinho. Vapt Vult, por causa da prorrogação do jogo. Mas hoje nós teremos a sua participação, então já tá valendo você mandar a sua mensagem. Vamos conferir então os destaques desta terça-feira, 22 de novembro. Famílias que tiveram as casas derrubadas por ordem da justiça não sabem pra onde ir. A desocupação foi feita ontem à tarde no bairro Vila Elisa. Uma pessoa morreu numa batida entre duas motos em Jequié. Morte também num acidente na BR-116, perto de Planalto. Uma batida entre um caminhão e um carro de passeio. Imagens impressionantes também de um acidente com motos em Guanambi. Vamos conhecer o projeto Palavras que Libertam, que arrecada livros pra adolescentes autores de atos infracionais. As luzes do Natal. A iluminação especial da Praça Tancredo Neves. O presépio em tamanho real. A Praça Linda, como sempre. Daqui a pouco a gente vai ver como está a iluminação de Natal. E tem a previsão do tempo com Taíque Carvalho. Esses e outros assuntos no Bahia Meio Dia, que volta em 30 segundos. Até já. Beleza, 12 horas e 4 minutos. Gente, famílias que ocupavam um terreno particular no bairro Vila Elisa, em Vitória da Conquista, tiveram as casas destruídas ontem de tarde. A destruição cumpriu um mandado judicial de reintegração de posse. Mas agora as famílias não têm pra onde ir. O repórter Edson Nunes está acompanhando essa situação. Júlio, eu estou aqui no terreno, onde na tarde de ontem foi cumprido a decisão de reintegração de posse. E o sentimento aqui não poderia ser outro. Muita tristeza e, claro, indignação. As famílias que moravam aqui tiveram que sair. As casas foram demolidas. Segundo os moradores, sete famílias já viviam nesse terreno, no loteamento Vila Elisa. A gente percebe e a gente vê aqui que algumas famílias, alguns moradores, ainda tentam reaproveitar algum material que sobrou dessa demolição, mas perderam tudo. As famílias indignadas e revoltadas com toda essa situação, com essa ordem de despejo, de demolição que foi feita aqui nesse terreno, no loteamento Vila Elisa, em Vitória da Conquista. Gastei tanto, né? Minha mão de obra pagando pedeiros, madeira, tudo caro, porta, tudo caro. Eu ainda tirei duas portas, o resto acabou tudo, broco. Aí agora eu estou no meio do mundo. Foi o jeito que o rapaz me deu uma garagem, ele mandou botar os trenzinhos lá dentro. Eu botei lá a cama, geladeira, bujão, fogão, está tudo lá na casa do rapaz ali, que ele me deu lá por encontro, né? Mas de encontro eu arrumo minha vida. Para o pessoal de casa entender a situação desse terreno, no loteamento Vila Elisa, em Vitória da Conquista, uma pessoa que se diz proprietária desse terreno, entrou com pedido de reintegração de posse. Na tarde de ontem, a decisão liminar foi cumprida, e os moradores, essas famílias, tiveram que deixar esse terreno. Sete famílias já viviam aqui nesse terreno. Uma dessas famílias é a de Lucas, ali, de Moletom Azul. Ele morava aqui com a esposa grávida de sete meses. Lutou muito para construir dois cômodos neste terreno. Perdeu tudo e agora não sabe para onde que ele vai, nem ele e a esposa. Foi uma luta, uma dificuldade, né? Mas, aí quando eu cheguei aqui, parece assim, foi triste. E agora eu sei com a sua esposa que está grávida de sete meses, vocês vão para onde? Vai ver que o pessoal ajuda, né? Porque não tem outro jeito, sem lugar para ficar. Uma história de luta e sofrimento que agora se resume a entulho. Foi o que sobrou da demolição. São famílias que compartilham o mesmo drama. Dona Maricelma, por exemplo, morava nesta casa, com sete filhos e quatro netos. Perdeu tudo. Sem lugar para morar, né? A gente botou as coisas no quintal da vizinha ali, todo mundo está dormindo nas casas dos outros. Está sem lugar para morar mesmo. Está na rua mesmo. O único lugar que nós tínhamos é esse aqui, ó. Tinha grávida aqui dentro, tinha três crianças morando ali, minha menina. Então, no momento, a gente ficou na rua. Dói no coração da gente ver essas coisas, não é? Então, a informação é que foi cumprida uma ordem judicial, foi cumprida uma ordem judicial liminar. O que é que significa liminar? É uma decisão provisória, uma antecipação de tutela. Quem entra na justiça pede que o judiciário adiante o efeito da ação, antes de julgar o mérito, alegando que o direito está claro e cristalino, vê-se que existe ali o direito realmente, o que se chama de fumaça do bom direito, e o perigo da demora, o perículo imora. O que é isso? Se essa decisão demorar de ser tomada pelo judiciário, pode haver um dano, um prejuízo irreparável. E a outra coisa que é levada em consideração quando a justiça emite esse tipo de decisão é a reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso as famílias recorram e ganhem a questão lá na frente, a medida de liminar tem de ser reversível. Ou seja, se isso acontecer, se as famílias recorrerem e lá na frente o juiz der ganho de causa às famílias, quem vai reconstruir as casas que foram derrubadas? Por que essa decisão de mandar derrubar, de mandar desocupar, não é? Isso não é tomado no final do processo, quando o mérito da questão for resolvido. Por que isso é feito agora? Já manda derrubar tudo e depois os moradores vão recorrer. E se no final das contas a justiça disser, os moradores têm razão. É muito complicado. A gente não entende esse tipo de decisão. Não estou aqui julgando o mérito da questão. Não estou falando do mérito. Estou falando da forma como isso foi feito. É uma situação muito difícil. São famílias que estão desabrigadas. Mulheres, uma delas grávida, crianças e idosos que estão sem ter para onde ir. Estão sem amparo. Mesmo sendo um terreno particular, essa área está no município de Vitória da Conquista e essas pessoas são cidadãos e cidadãs. Por isso, nós solicitamos uma entrevista com a Prefeitura de Vitória da Conquista para saber o que a Secretaria de Desenvolvimento Social pode fazer para acolher essas pessoas. Não podem ficar ao Léo, não podem ficar ao Irmo. Tiveram as casas derrubadas. Alguma coisa precisa ser feita. Até porque nós estamos falando de seres humanos. A Prefeitura não concedeu entrevista, mas disse que equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social estão no local fazendo um levantamento sobre essas famílias. tomara que seja providenciado abrigo e acolhimento para essas pessoas hoje, o mais rápido possível. Bora para as mensagens, pessoal. Ontem não deu tempo, o jornal foi bem rápido por causa dos acréscimos que teve no jogo. Eu falei prorrogação, já me corrigiram ali. Não é prorrogação, foram acréscimos que teve ontem no jogo. Então, o jornal foi rápido, mas hoje a gente tem tempo para as mensagens. Mas você participando, Diógenes, esse povo não tem coração, não. Isso é desumano, derrubar casas e deixar pessoas sem ter onde ficar. Mas Deus está vendo a situação. Lucimar, a violência em Barra do Choça está feia demais. A população já está com medo de sair nas ruas. Tanto crime e os moradores estão muito assustados. Precisamos de mais segurança nas ruas. Dulce, boa tarde. Quero mandar um grande abraço a essa equipe maravilhosa, essa turma do Borussia, time do bairro Jurema. Valeu, um abraço para as meninas aí, bairro Jurema. Gilvan, boa tarde, Judson, bairro Panorama. Quando chove, fica cada vez pior. Cadê a Secretaria de Obras do município que não faz nada? A água desce lá da Serra do Periperi e faz essa buraqueira, levando muita terra, muita pedra e muito entulho. Não é isso, Gilvan? E daqui a pouco tem mais mensagens para você. No próximo bloco, a gente fala sobre o calendário de vacinação da Covid-19. Doze e onze, até já. Bahia Meio Dia de volta agora com um alerta. O número de casos de Covid tem aumentado na Bahia. Para a gente ter uma ideia, em uma semana, a quantidade de pessoas que testaram positivo para a doença quase triplicou no Estado. A gente lembra que a única forma de evitar casos graves da doença é mantendo a vacinação em dia. Em algumas cidades da região, muita gente está com as doses de reforço em atraso. O número de casos de Covid-19 voltou a subir na Bahia. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB, na última semana, do dia 13 a 19 de novembro, foram quase 3 mil casos de Covid confirmados no Estado. 195% a mais que na semana anterior. Cinco pessoas morreram pela doença. Os números acendem um alerta, principalmente por causa da nova variante da Ômicron, que está circulando no país. E chamam a atenção para a forma mais eficiente de combate às formas graves da Covid, a vacinação. É importante a gente lembrar que há importância da vacina, que não protege contra a doença, mas protege contra as formas graves e óbitos. Então, sem essa devida proteção coletiva e em massa, a população volta a ficar descoberta e a gente fica favorável a talvez voltar a cenários epidemiológicos muito delicados. Em Vitória da Conquista, estão disponíveis nas unidades de saúde primeira, segunda, terceira e quarta doses para adultos a partir de 18 anos, gestantes e mulheres que tiveram filho há um mês e meio. Também tem primeira, segunda e terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, primeira e segunda dose para crianças de 5 a 11 anos e a quinta dose para imunos suprimidos com 18 anos ou mais. O município, imediatamente, ao receber todas as doses de qualquer tipo do imunizante, a gente sabe que Covid a gente trabalha com mais de um tipo de vacina, ao receber a gente já faz toda a programação de rotina que existe dentro da rede de frio municipal. Existe um cronograma de rotina para o pedido normal do mês e cronogramas semanais de pedido extra, tanto da parte das unidades de saúde para a rede, quanto a questão do cronograma de entrega, que é, de fato, a saída da vacina da rede para distribuição em toda a cidade. Maria Clara veio tomar a quarta dose hoje. Por motivos de saúde, estava com o cartão de vacina em atraso, mas agora está aliviada. Já estava louca para tomar essa quarta dose. De olho na proteção dos filhos, Mirtes trouxe Luiz Miguel, de 6 anos, Pietro, de 8 e Luiz Otávio, de 11, para receberem a segunda dose da vacina. A forma de estar se cuidando, né? Estar com a cadernetinha em dias e se tem uma campanha, a gente tem que estar à frente e abraçando. Até agora, 100% da população adulta de Vitória da Conquista recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid. Quase 92% a segunda. Mas os números caem progressivamente em relação às doses de reforço, principalmente a quarta dose, que até o momento foi aplicada em pouco mais de 40% da população. É geral essa baixa procura pelas doses de reforço aqui na região sudoeste da Bahia. Para se terem uma ideia, em Jequié, das pessoas aptas a tomar a quarta dose, apenas 22% da população compareceu às unidades de saúde. Em Guanabí, esse número ainda menor, apenas 11%. Em Guanabí, após 50 dias sem registro de Covid, hoje, 8 pessoas se recuperam da doença, sendo que um homem está internado. No município, está sendo aplicada a vacina em crianças de 3 a 11 anos. A vacina para adultos será retomada amanhã. Em Jequié, são 22 casos ativos de Covid no momento. O município está aplicando primeira, segunda e terceira dose nas gestantes hipoérperas em crianças de 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e a quinta dose em imunossuprimidos com 18 anos ou mais. Para a Gabriela, que já tomou todas as doses disponíveis para ela até o momento, um lembrete importante. É importante a população toda se vacinar e não deixar mais para frente. Quem está esperando uma folga também, não há dia mais não, vem logo tomar a quarta, terceira dose, a que estiver faltando. Estou esperando a minha quinta dose. Assim que sair, agulha no braço, 40% das pessoas ainda não tomaram a quarta dose em Vitória da Conquista. É pouco, pessoal. Não pode vacilar não, vá tomar a vacina. Bora ver o centro da cidade agora. Está chovendo, parece que estiou um pouquinho. Estamos com imagens ao vivo da Praça Tancredo Neves, é isso mesmo. Estava chovendo até ainda agora, mas a chuva deu uma paradinha, a cidade molhada e o céu continuou muito fechado na Praça Tancredo Neves. A gente vai falar sobre iluminação de Natal na praça daqui a pouco. Agora, com aquela imagem lá de cima, dá para a gente ver que a cidade continua encoberta. Dá para fazer aquela panorâmica aí do leste para o oeste e ver que o cacau está caindo em alguns pontos. Ontem à tarde foi interessante que em alguns bairros choveu muito forte, teve aquele pancadão de chuva e em outros não caiu uma gota d'água. A gente vê que segue o tempo fechado agora e a temperatura média é de 23 graus. E será que o tempo vai seguir chuvoso? Hein, Taíque Carvalho? Boa tarde. Oi, Judson, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado no Bahia Meio Dia. O tempo continua chuvoso na região sudoeste e na Chapada Diamantina. Já não é um temporal, mas ainda tem previsão de chuva, viu? Para quarta-feira, então. Deixa eu mostrar aqui na tela. Em Vitória da Conquista, a chance de chuva é de 50%, ela vai, volta, o sol já vai tentando aparecer. Mínima de 17, máxima de 25 graus, não esquenta muito. Já em Ituaçu, a chance de chuva é menor nesta quarta-feira, 5% só, mínima de 20 e aí a máxima já chega a 29 graus. Em tanque novo, o tempo também fica bem estável, chove, para, chance de 60%, mínima de 19 e a máxima chega a 28 graus. A gente ainda tem resquícios da frente fria, tem um outro sistema se formando, mas eu vou atualizando tudo aí no decorrer da semana. Boa tarde, gente. Até amanhã. Valeu, Taíque. Boa tarde para você. E depois do intervalo, a gente vai ver que acidentes nas estradas da região deixam duas pessoas mortas. Imagens impressionantes de dois acidentes de moto. Um em Jequié e outro em Guanambi. Teve um acidente também na 116, perto de Planalto. A gente mostra depois do intervalo. Doze e dezenove. Duas pessoas morreram ontem de noite em acidentes nas estradas da região. Um dos acidentes foi esse em Jequié. Duas motos bateram de frente. Olha que pancada, hein? Uma pessoa morreu nesse acidente. Evandro Xavier Argollo, de 54 anos, e outras duas pessoas ficaram feridas. Caramba! Outro acidente foi registrado ontem de noite na estrada entre Planalto e Conquista. Olha a situação do carro, né? Uma carreta e um carro de passeio bateram de frente. O motorista do carro morreu no local. Não temos o nome dele. O carro ficou destruído. E em Guanambi, um outro acidente deixou duas pessoas feridas. Esse aí, ó. Duas motos bateram de frente. Olha só. Pelo menos um dos motociclistas, ele parece que era entregador, né? Estava com aquela mochila. Uma das motos ultrapassou um caminhão e ao invadir a pista contrária, bateu de frente com a outra moto. Os dois motociclistas foram socorridos pelo SAMU 192 para o Hospital Regional de Guanambi. Bora para as mensagens. Muita gente mandando mensagem, comentando o nosso jornal, mandando dizer o que está acontecendo aí na rua, no bairro. Carlos, sou de Boa Nova, pede por favor para a Coelba vir concluir o trabalho, pois já faz 45 dias que deixaram o material aqui e até hoje não voltaram para terminar. Qual a rua, meu caro Carlos, né? Faltou você dizer aí o local exatamente, mas a Coelba se deixou o material e com certeza sabe, tem de voltar e terminar o que começou. Sandro Lúcio, essa quarta dose da vacina da Covid está faltando em nossa unidade de saúde aqui em José Gonçalves, porque ainda não chegou. Aí a queixa do Sandro para a Prefeitura. Fátima Feitosa, esse é o meu filho João Vitor, ele quer ser piloto de motocross e todo dia assiste o Bahia Meio Dia. Já tem quatro semanas que eu vou ao posto para o meu filho tomar a segunda dose da Coronavac e não tem aqui em GQE. Alô, Prefeitura de GQE. Um abraço para o João Vitor, que já está ensaiando aí na moto, né? Valeu, Fátima. Obrigado, viu? Edson Pires. Boa tarde, olha a situação da rua E, número 85, bairro Cidade Modelo, Vitória da Conquista. Embaixo d'água, né? Muita lama, muita água acumulada. O Elton. Oi, Judson, manda um abraço para a Elisa. Que linda, princesa. Elisa, beijo, valeu, Elton. Mensagem agora da Cássia. Nossa, muito desumano com as pessoas, falta de empatia, porque a dona da propriedade não tentou fazer acordo com os moradores. A Cássia comentando a reportagem que mostramos sobre uma ordem de reintegração de posse no bairro Vila Elisa, aqui em Vitória da Conquista, né? A gente vendo as casas sendo derrubadas, realmente comove todo mundo, né, Cássia? Valeu, obrigado pelo comentário. Gente, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na Urbis 2, realizou no domingo passado a Festa do Padroeiro. O arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Josafá Menezes, celebrou a missa festiva. A comunidade participou com muita animação, orações e agradecimentos ao Sagrado Coração de Jesus. Depois da celebração, os fiéis saíram em procissão. Um momento de louvor e fé. E depois do intervalo, a gente vai falar do projeto Palavras que Libertam. Uma iniciativa para arrecadar livros para adolescentes que foram, estão em conflito com a lei, né? Adolescentes, autores de atos infracionais. 12 e 25. Deixa eu mandar aqui um abraço para os nossos telespectadores de Iguaí. A cidade já está recebendo o nosso sinal em alta definição. O canal é o 2.1. Para você receber melhor a nossa programação, é bom colocar uma antena externa, né? No lado de fora e ir apontar a antena em direção às torres de TV. Fica fácil, é de fácil visualização. Coloca a antena e vira lá para a torre. Então, um abraço para todo mundo aí de Iguaí, que está com a gente aqui no Bahia Meio Dia, assistindo agora a nossa programação em Full HD, em alta definição. Gente, um dos cartões postais de Vitória da Conquista está ainda mais bonito. A Praça Tancredo Neves já está toda iluminada com a decoração de Natal. 900 mil lâmpadas, micro-lâmpadas de diversas cores enfeitam a praça. A gente vai para Tancredo Neves agora. Obviamente, durante o dia está desligado. Está chovendo por aí. Choveu nesse instante, né, Edson? Mas você vai mostrar um pouco para a gente da decoração à noite. A decoração que esse ano também é uma referência, além do Natal, à Copa do Mundo. Boa tarde. Boa tarde para você, Judson. Boa tarde para quem está em casa acompanhando o Bahia Meio Dia. Só falando porque a gente está distante um pouco aqui da Praça Tancredo Neves, como você bem disse. Eu estou aqui na parte coberta da Shop Conquista Center porque a chuva está indo e voltando. E a gente não pode arriscar os nossos equipamentos aí. Então, a gente procurou essa parte aqui para abrigar da chuva, mas aqui também a gente consegue mostrar e também foram feitas imagens. Está chovendo, então, por isso que a gente não tem como ficar dentro da Praça Tancredo Neves nesse momento. Mas nossa equipe fez ontem imagens da Praça Tancredo Neves e olha, está simplesmente encantadora, muito bonito a decoração de Natal que foi instalada na Praça Tancredo Neves. Já é uma tradição, na verdade, essa decoração na Praça Tancredo Neves, a praça, a decoração natalina. Um jogo de luzes e cores que iluminam e já dá boas-vindas aí ao Natal, esse período que a gente gosta tanto no final de ano, né, que as famílias se reúnem para celebrar o nascimento do Menino Jesus. Então, são muitas lâmpadas. Na verdade, eu tenho aqui informação dada pela Prefeitura de Vitória da Conquista, são 960 mil micro-lâmpadas. Imagina aí a quantidade de lâmpadas que foram instaladas aqui na Praça Tancredo Neves para proporcionar esse jogo de luzes e cores aí com a decoração natalina. Túneis também, cortinas de micro-lâmpadas de diversas cores, algumas revelando as bandeiras do Brasil e de Vitória da Conquista. Fez esse resgate porque estamos vivendo esse período de Copa do Mundo também, então a decoração traz aí a bandeira do Brasil para simbolizar esse momento de Copa do Mundo. Segue a nossa torcida para o Brasil na Copa do Catar para conquistar o hexacampeonato para o nosso país. Além do espetáculo de luzes, o tradicional presépio também embeleza a Praça Tancredo Neves e chama a atenção do visitante a reflexão do nascimento de Jesus Cristo. Segundo o secretário de Cultura, Xangai, ele disse o seguinte, este ano a ideia é mostrar Jesus nascendo dentro da nossa realidade mostrada com José, representado por um vaqueiro, Maria com roupas de camponesa e o Menino Jesus, em vez de deitado numa manjedoura, encontra-se numa rede. Então está aí trazendo o nascimento do Menino Jesus para a nossa realidade, diferente de outros anos aí. Se comparado com outros anos, eu diria que está... Não há comparação, porque a praça está toda e tem uma cortina em volta da praça. E o ponto ápice, eu diria, dessa decoração natalina deste ano é um túnel, um túnel em frente à catedral, na praça, na Alameda. Esse túnel tem 80 metros de comprimento na Alameda Dom Celso José, em frente à catedral Nossa Senhora das Vitórias. E nesse túnel, o público, o visitante, ele pode passar, pode tirar fotos, pode fazer vídeos, pode fazer registro importante e muito bonito desse túnel, que é um túnel que... A gente fica sem palavras para descrever tamanha beleza desse túnel que o visitante pode passar para fazer vídeo e tirar foto. Conforme a tradição, a iluminação especial de Natal Conquista de Luz segue até o dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis, e até lá, quem mora aqui em Vitória da Conquista, quem é de fora também, pode prestigiar, pode tirar sua foto, pode trazer a família, pode trazer as crianças, pode fazer da noite aqui em Vitória da Conquista um passeio simplesmente que vai ficar na memória. Eu chamo a atenção também aqui na Praça Sancredo Neves, Joutson, porque a gente está num período de chuva. Então, essas lâmpadas, por mais que tenham sido instaladas por profissionais para garantir toda a segurança das pessoas que frequentam aqui, é muito importante ter o cuidado das crianças não tocarem nessas lâmpadas e também nesses fios que conduzem a essa iluminação, porque a gente sabe que é um material elétrico e para garantir a segurança dessas crianças, evitem tocar nessas lâmpadas, principalmente agora, nesse período chuvoso. Volto com você, Joutson. Excelente observação, Edson. É um material elétrico, por mais que esteja bem instalado, isolado, mas a gente deve ter cuidado, principalmente com a meninada, para não colocar a mão, principalmente porque está chovendo. Muito linda a iluminação da praça. Já desde o ano passado, que as lâmpadas, Edson, não são colocadas nas árvores. Uma forma de preservar a natureza. Fizeram de uma outra forma e continua muito bonito com o presépio também em tamanho real esse ano, trazendo aí a cena do nascimento de Cristo para a realidade do homem sertanejo, da nossa cultura catingueira sertaneja, que é muito linda. Valeu, Edson Nunes. Obrigado. E a gente fala agora sobre uma iniciativa muito interessante que está arrecadando livros para serem doados a adolescentes, autores de atos infracionais. É o projeto Palavras que Libertam, uma parceria da Faculdade Uninassal com a OAB, Subsessão de Vitória da Conquista. E você também pode participar. O hábito da leitura colabora com diversos aspectos. Compreensão de textos, aumento da criatividade, diminuição do estresse e da ansiedade também. Proporciona uma verdadeira viagem. Mas nem todo mundo tem acesso a essa viagem no mundo das letras, proporcionada pela leitura. Por isso, uma faculdade de Vitória da Conquista, em parceria com a OAB, está promovendo uma ação de doação de livros. O projeto Palavras que Libertam tem o objetivo de incentivar e possibilitar o acesso à leitura. Para isso, até o dia 26 de novembro, estão sendo arrecadados livros que serão doados a adolescentes, autores de atos infracionais. A própria instituição, ela estimula ações de responsabilidade social. E, quer queira, quer não, isso estimulou os alunos, provocou eles a fazerem projetos que tragam algum tipo de utilidade para a comunidade. E eles que adotaram, escolheram a ideia, iniciaram o processo, o projeto em si, com a coordenação de um professor, que é o professor Álvaro, e aí eles colocaram em prática, foram em busca de trazer esse benefício para a sociedade. Quem quiser doar, são diversos pontos de arrecadação. VCA CrossFit, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, a sede da OAB, na Avenida Rotary Club, no centro, o Condomínio Parque Serrano, na Avenida Frei Benjamim, bairro Brasil, a Faculdade Uninassal, na Avenida Otávio Santos, centro, a Livraria Nobel, na Avenida Otávio Santos, centro, e a sede do grupo Sementes do Amor, na Avenida Vivaldo Mendes, bairro Recreio. Para a OAB, o projeto vai oferecer a oportunidade de acesso aos livros, aos adolescentes autores de atos infracionais, que estão em instituições de acolhimento, e muitas vezes não tem esse acesso. O livro tem esse poder de instigar o imaginário, de trazer a possibilidade de a gente viajar, de a gente entrar ali naquele livro, naquela história, e a partir dali a gente poder ir para outros lugares. Então é isso que a gente espera, que eles tenham essa possibilidade e que consigam ver um futuro na frente deles, um futuro diferente do que eles estão vivendo agora no presente. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. Castro Alves, bora para as mensagens da última rodada. Que mensagem é essa aqui? Dani, essa é a imagem que mais está circulando em Conquista hoje. Ai meu Deus, é sério, hein? O cacau está caindo, a galera é demais. Eu já recebi essa, viu Dani? Já recebi outras ali também. Esse bordão pegou, né? Todo mundo que me encontra na rua. E aí, o cacau vai cair hoje? Está caindo? Valeu Dani, beijo para você. Lívia Santos, boa tarde Júlson, sou do Miro Cairo, muito triste, são uns com tanto e tantos sem nada. É isso, Lívia, é uma situação tristíssima, né? Não tem como a gente não se comover com essa situação, os nossos irmãos, os nossos semelhantes, os menos favorecidos na sociedade que sofrem a cada dia. Infelizmente, ela comentando aqui a reportagem da desocupação de uma área particular no Vila Elisa, que nós mostramos aqui no jornal. Irailton Santos, veja como fica a rua A, loteamento Felicidade, GQZinho em GQ, quando chove. É triste para nós moradores, pedimos às autoridades que melhorem a nossa situação. Maria Clara Leal, bairro Jurema, loteamento Leblon, os alunos sofrendo com essa situação. Sou moradora do bairro há 10 anos e nada fazem para melhorar essa situação. Água para tudo quanto é lado com essa chuva, não é, Maria Clara? Está parecendo um rio a rua, dá uma olhada aí para você ver. A gente não vê nem se tem pavimentação, se não tem, precisa arrumar isso aí, melhorar. Brian, você agora. Quero saber como vai ficar a segurança pública de GQZ. Não estamos tendo mais paz. Rosi, sou de Olho d'Água dos Monteiros, olha a situação das ladeiras. Quase aconteceu um acidente com o ônibus escolar aqui hoje. Eu e outra mãe estávamos no ônibus, completamente atolado aí na estrada. Não é, Rosi? Está difícil. Olho d'Água dos Monteiros, alô, Prefeitura. Luzi, de GQZ, manda um abraço para Léo e Tidinho. Estão sempre ligados no Bahia Meio Dia, são seus fãs. O Cacau está caindo. Ei, Luzi, maravilha. Abraça aí, Léo e Tidinho. Obrigado pela audiência, pelo carinho na nossa cidade sol. Luana, aqui é da Rua R, Jardim Sudoeste. Olha como estamos precisando de providências. Vitória da Conquista, Jardim Sudoeste, né, Luana? Dalva, boa tarde, Jutson. Moro no condomínio Flamboyant. Minha conta de água, de R$ 25,00, foi para R$ 388,00. Entrei em contato com a Embasa e eles não resolveram nada. Tem de continuar entrando. Dalva cobra providências. É um aumento muito brusco. Tem de descobrir o que é que está acontecendo, não é? Janaína, festa em reflexão, aí, dia 20 de novembro, da Comunidade Quilombola do Cinzento, em Planalto. Grupo de Capoeira, explosão cultural, dia 20 de domingo, que foi o dia da consciência negra. Silvana Dias, Olá, Jutson, boa tarde. Aqui em Cacolé choveu muito. Adoro quando você fala a previsão da chuva. É bom demais, né, Silvana Dias? E o cacau está caindo e deve continuar. Bahia Meio Dia está terminando. Outras notícias da região à noite no BATV. A gente está com um tempo diferente por causa da transmissão dos Jogos da Copa do Mundo. A seguir, coladinho no Bahia Meio Dia tem o jogo México e Polônia. À noite, como eu disse, tem BATV. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só ir no G1 Bahia e no Globoplay. Bora terminar com imagens da Praça Iluminada, linda, a Praça Tancredo Neves com a iluminação de Natal. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri